Ação da Lava Jato em São Paulo, você Fernando Martins. Olá Joseval, muito bom dia novamente a todos que nos acompanham. Seguimos aqui na Superintendência da Polícia Federal na região da Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Algumas informações atualizadas. Aqui no estado de São Paulo são algumas condições coercitivas e busca e apreensão. Na cidade de São Paulo, um mandado de prisão temporária, que é esse contra o ex-deputado Cândido Vacareza. Cinco dias, primeiramente, podendo ser prorrogada. O que acontece? O ex-deputado não vai sequer passar aqui pela Superintendência da Polícia Federal, segundo as informações que recebemos da assessoria de imprensa da Polícia Federal aqui em São Paulo. Já seguirá direto de sua casa, onde foi detido, aqui na capital paulista. Até possivelmente por terra. Irá de carro, muito possivelmente, cerca de seis horas de viagem até Curitiba. Também três condições coercitivas, que vão ser encaminhadas ainda até aqui à Superintendência da Polícia Federal e seis mandados de busca e apreensão. Ainda aqui no estado de São Paulo, na cidade de Santos, duas condições coercitivas virão para cá e também dois mandados de busca e apreensão. Nós temos até algumas imagens, para quem nos acompanha pela internet, da chegada de alguns malotes com documentos que foram trazidos por agentes em um carro descaracterizado da Polícia Federal. Essas pessoas vão ser ouvidas, essas pessoas que tiveram a condição coercitiva realizada e depois liberadas, segundo a Polícia Federal. O Cândido Vacareza, ex-deputado, ex-líder dos governos Lula e Dilma, ele é investigado pelo recebimento de cerca de 500 mil dólares em propina, nessa fase da Operação Abate, que ocorre. Na verdade, são duas operações simultâneas, São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a Operação Abate. Essa é referente à facilitação da contratação de armadores gregos para o fretamento de navios, tendo como contrapartida o pagamento de vantagens indevidas a esses envolvidos. E a segunda, relativa à contratação do fornecimento de asfalto pela empresa estrangeira Sergent Marine, a estatal petrolífera, mediante o pagamento de propina a funcionários públicos e agentes políticos. Portanto, o Cândido Vacareza teria recebido propinas que passariam de 500 mil dólares para poder, justamente, facilitar essa situação. Apenas reforçando, ele não virá aqui para a sede da Polícia Federal em São Paulo. E vocês disseram nas manchetes um pouco mais cedo que deve normalizar os serviços aqui na Polícia Federal nos próximos dias. A procura, pessoas, havia fila aqui na porta até há pouco tempo para pessoas procurando passaporte, entre outros serviços. E parece que o dinheiro até chegou aqui, pois tem uma equipe de jardinagem, inclusive, fazendo a manutenção das árvores e do jardim aqui na Superintendência da Polícia Federal, na Lapa, Zona Oeste de São Paulo. Agora, Lava Jato no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, as últimas informações, Viga. Muito obrigado, Tiago. Ainda tem vários agentes fazendo diligências, realizando diligências em diversos pontos aqui da cidade do Rio de Janeiro. Mas duas pessoas já passaram pela portaria aqui da Superintendência da Polícia Federal e as informações extraoficiais dão conta que seriam dois ex-gerentes da Petrobras e estariam envolvidos nesse esquema, mais um, né, de corrupção, propina. Na Petrobras, a estatal brasileira de petróleo seriam gerentes que teriam facilitado aí empresas estrangeiras, armadores estrangeiros, a vencer em contratos milionários, talvez até bilionários, dentro da estatal brasileira. Em troca, recebiam, é claro, dinheiro por fora, corrupção, propina, coisas do gênero, meu caro Tiago. O fato é que as informações que chegam, que são dois ex-gerentes e também um operador do esquema, teria sido detido, não ficou muito preciso se ele foi preso aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo ou em outra localidade, mas o nome dele já veio à baila, já veio à tona, seria Henri Carvalho, uma pessoa que já foi, inclusive, alvo de uma outra operação, uma outra fase da Lava Jato, a décima terceira. Só que naquela vez apenas foi chamado, intimado para prestar esclarecimentos e desta vez foi grampeado pela Polícia Federal, meu caro Tiago. Acerto, Viga, até já. Professor Vila. Bem, volto a insistir, o silêncio da Petrobras. Eu não entendo. É incrível, eles acham que resolvem o problema silenciando. Os jornais, por exemplo, de hoje dizem em relação ao BNDES, que o presidente do BNDES estava coagindo deputados e senadores ontem lá no Congresso Nacional. Coagindo. Falando, inclusive, com o marginal Aécio Neves, aquele que queria mandar matar o primo. Mandar matar o primo. Lembra da gravação? Depois nós apagamos o Fred, fecha aspas. Paulo Rabelo de Castro estava lá. Artigo, por que tem medo da CPI do BNDES? Pergunta é essa. Ao mesmo tempo, agora, Petrobras. Mais uma ação da Lava Jato. Por que o presidente da Petrobras não vem a público falar? É por causa... Vai abalar o mercado? O Bovespa, o Raio que seja? Veja, agora, a Lava Jato tem uma... É até natural, já virou tradição, às sextas-feiras a operação da Lava Jato. Mais uma operação, mais uma fase. Agora, uma disputa intestina, para ser muito original na expressão, uma disputa intestina. Hoje, o maior inimigo da Lava Jato, quem é? O Brasil inteiro sabe. Gilmar Mendes. Ele está fazendo de tudo para destruir a Lava Jato. E, por outro lado, a Lava Jato está resistindo com essas fases aí que nós estamos assistindo. Portanto, tudo o que está ocorrendo nesses dias é uma disputa. A justiça é política. É política. A justiça não são as leis. E aí, ó... Pouco importa. A justiça é política no Brasil. Então, a disputa hoje... Grande importância no Brasil. A grande questão do Brasil hoje é a disputa entre STF, especialmente o comandante que quer destruir a Lava Jato. Gilmar Mendes e os juízes, são vários, né? O Ministério Público Federal, Polícia Federal, e não só as operações que levam o nome da Lava Jato, né? As que são correlatas, como Zelotes e etc. Essa é a grande disputa hoje no Brasil. Essa é a grande questão. Isso é o que importa. O resto é tudo secundário. O que importa é isso. Porque nós estamos decidindo para onde vai o Brasil. Se vai continuar a ser a República da Corrupção, ou se vai ser uma República séria. E aí, ó...